Fala nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom galera, é o seguinte, eu já tinha trazido aqui a informação para vocês com relação a Fonte Nova, que o Grupo City tem interesse em comprar a Fonte Nova, o Governo do Estado tem interesse em negociar a Fonte Nova e que para vender a Fonte Nova teria que fazer todo o trâmite burocrático normal, mas resumindo, tem um outro grupo, um grupo português que está interessado em comprar a Fonte Nova, vou trazer isso para vocês, essas informações aqui, é bom ficar atento porque a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? Outra coisa também, fica aí, assista o vídeo que eu vou trazer tudo sobre isso. Outra coisa também, Bahia continua a preparação para o jogo de amanhã contra o Fortaleza, inclusive o Fortaleza fez promoção de ingresso para o jogo contra o Bahia, viu? Então, jogadores de Fortaleza vão entrar com a motivação extra porque o torcedor deve comparecer, comparecer em massa. E também, entrevista coletiva do nosso grande arqueiro, Salvador, Marcos Felipe, que pegou dois pênaltis na classificação do Bahia para as quartas de final do campeão da Copa do Brasil. Bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso Tricolor. Se você chegou, eu te peço aquele favorzinho de sempre, ó, deixa o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os torcedores Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor e para você, torcedora Tricolinda. Bom, galera, bora começar esse vídeo passando lá no Bahia, né? Eu gosto sempre de fazer isso, bora ver como é que está lá o dia a dia do Bahia. Último treino. Está aqui, ó. O Bahia é o mundo. Bom dia, nação. Tudo pronto para o último treino do esquadrão? Antes do duelo com o Fortaleza pelo Brasileirão. Está aqui o jogador de na academia. Está aí o nosso Latera, Cicinho. Cicinho, nosso Latera aí, ó. Fazendo atividade. Cicinho. 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 Saí os jogadores já no campo. Aquele salãozinho, como a gente costuma falar aqui na Bahia. Bora ver mais o que aqui tem. Os jogadores já iniciaram treino, de fato, com bola. Entrou nova equipe. Massa, muito massa, muito massa o treinamento. E aqui, aí os classificados para a quarta de final da Copa do Brasil. Bahia, América, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e São Paulo. Quem você quer pegar, torcedor? Escolha aí o adversário do Bahia na próxima fase da Copa do Brasil. Único nordestino. Esses são oito classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. O adversário tricolor será conhecido através de sorteio com data a ser marcada. Os jogos estão previstos para os dias 5 e 12 de julho. Lembrando, galera, que eu vou fazer o sorteio, vou fazer o ao vivo aqui, tá? No dia do sorteio, para a Copa do Brasil. Então, não se preocupem, porque vocês vão assistir ao vivo quem será o próximo adversário do Bahia pela Copa do Brasil. Bom, agora bora falar sobre Fonte Nova. Bora falar sobre Fonte Nova. Bom, eu já tinha trazido aqui a informação para vocês em outros vídeos com relação ao governo do estado ter conversado já com o Grupo City, através do CEO Ferran Soriano. E que sim, a Fonte Nova estaria sendo... O governo do estado tem interesse em negociar a Fonte Nova, né? Eles sabem que a Fonte Nova é um estádio que o Bahia joga, a torcida do Bahia tem a Fonte Nova como a nossa casa de fato. E, através de conversa com o Ferran Soriano, eles entendem que pode sim ser feita essa venda. E como a gente sabe que a Fonte Nova é do poder público, tem que fazer todo aquele trâmite burocrático. Outros clubes, outros grupos também podem apresentar proposta pela Fonte Nova e é o que está acontecendo agora, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Tem um grupo português que está de olho na Fonte Nova, representado por esse cara aqui, ó. Mauro Cardin, ele colocou aqui nas redes sociais dele. Grupo português, representado por Mauro Cardin, no Brasil, vem forte para comprar a Fonte Nova. E aí ele coloca aqui, ó. Mauro Cardin coloca, grande notícia. Estou extremamente animado para compartilhar com vocês que o grupo português que represento no Brasil deu aval e demonstrou interesse na aquisição da Fonte Nova. Acredito firmemente que nossa proposta é a melhor para transformar a Fonte Nova em um ambiente familiar para os torcedores. Tenho certeza de que o governo da Bahia reconhecerá a vantagem da nossa abordagem, pois ela tem o potencial de eliminar a obrigação do Estado de investir dinheiro próprio nesse projeto. Isso significa que o valor economizado poderá ser direcionado para áreas essenciais como saúde e educação, beneficiando a população local. Estou entusiasmado com a probabilidade de revolucionar o cenário esportivo e contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso Estado. A aquisição da Fonte Nova é um passo importante nessa direção. E fui o primeiro a falar sobre a sociedade anônima do futebol SAF e tentar investir na compra do Bahia. Tenho convicção de que nossa proposta é a melhor solução para acabar com os prejuízos e transformar esse local icônico. Continue acompanhando as novidades, pois estamos prestes e tal e tal e tal. E aí ele colocou aqui, ó. Vamos ver o que os torcedores estão comentando. Roberto Santos colocou, acredito que não. O CITES tem conversa avançada para adquirir a Fonte Nova. A realidade já sabemos. Muita gente colocou a pausa aqui. Parabéns. Muito bom, Mauro. Tá aí, galera. Então, informação para vocês. Esse Mauro, ele é empresário, até onde eu sei, daqui de Lauro de Freitas. Ele já tinha realmente falado na época que o Grupo CITES estava em negociação com o Bahia, com relação a tentar comprar o Bahia. Não foi para frente. E agora ele vem com essa informação de que pretende, que ele, com um grupo português, pretende comprar a Fonte Nova. Bom, querer, 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 até pode querer. Agora, assim, para comprar a Fonte Nova, né, tem aquele todo o trâmite burocrático, como eu já falei. Eles vão ter que ter mais dinheiro do que o Grupo CITES para poder comprar a Fonte Nova. Pode ter, pode. A gente sabe que pode. Mas, nós sabemos do potencial financeiro que o Grupo CITES tem. Então, assim, é como eu estou falando, querer pode. Agora, bora ver se na hora mesmo do, a hora mesmo do, do, de pagar, se vai ter condições de bater de frente com o Grupo CITES. Sem nenhuma soberba, sem nenhuma arrogância, mas a gente sabe que o poder financeiro do Grupo CITES, do conglomerado, dos árabes, da família real, lá dos Emirados Árabes, é muito potente. Então, para bater de frente com esses caras aí, realmente, vai ter que ter muita bala na agulha. Mas, vamos ver o desenrolar dessa história, vou ficar atento aqui e trago qualquer novidades para vocês. Mas, a informação é essa. O Grupo Português, eles querem comprar a Fonte Nova, ou pelo menos tem interesse em comprar a Fonte Nova, tá? E agora, para finalizar o vídeo, bora ver aqui uma parte da entrevista de Marcos Filipe Paredão. Entrevista coletiva com o goleiro Marcos Filipe. Marcos Rodrigo Barata faz a primeira pergunta. Bom dia, Marcos. A gente sabe que o Bahia deve, cada vez mais, assumir um modelo de jogo cujo goleiro tenha uma função essencial jogando com os pés. Como tem sido esse treinamento? Há um trabalho específico para desenvolver esse fundamento? Existe, sim, um trabalho específico. É trabalhado diariamente. E nós procuramos aprimorar através de vídeos, através do próprio treinamento, através de conversas também. E não só com os treinadores, mas também com a linha defensiva, a qual é preciso estar bem alinhado com eles, bem entrosado. E é isso que tem acontecido e, graças a Deus, tem dado certo. Pergunta de Matheus Barbaço. Nesses 10 anos de carreira profissional, você já teve a oportunidade de ver o estádio com um ambiente tão cativante a seu favor, como aconteceu na quarta-feira? Ainda não. Pela primeira vez, fiquei muito feliz. E muito mais alegre com o que nós conseguimos a classificação. Pergunta de Gabriele Gomes. A classificação para a estratégia final da Copa do Brasil deu uma respirada, um alívio ao elenco. Para se reabilitar diante do Fortaleza? Dá uma confiança. Nós sabemos que o Fortaleza é uma equipe muito forte. Vem de um bom resultado com o Palmeiras também na Copa do Brasil, apesar de não ter sido classificado. Mas nós vamos respeitar eles, mas indo para cima, nossa confiança com certeza foi aumentada e que nós possamos conseguir o resultado positivo lá também. Aí, galera. Pergunta de Gabriel Bassi. Uma parte da entrevista. Ele realmente falou tudo. O time do Bahia conseguiu passar. Jogar contra o Fortaleza lá não vai ser fácil. O Fortaleza colocou promoção de ingresso a partir de R$10 para o jogo contra o Bahia. Então, a tendência é que a gente tenha a casa cheia, a pressão vai ser grande, o jogo vai ser bem difícil. Mas, com humildade, com os pezinhos no chão, vamos lá tentar buscar um bom resultado, tá bom? Bom, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui.